Boas pessoal, faltava a minha lista. Fiz top top 4 nacional com Skystrikers. Pronto, vou apresentá-la. Para quem não sabe, joguei de Skystrikers com a mina. Foi ele que me valeu as vitórias, mas depois já explico mais à frente. Ah então, começando pelo main deck. A frente foi base. Escolhi jogar 3 reis. Foi uma opção complicada, porque não me deixam jogar 4. Para seguir o outro único monstro, foi os 3 A's. É a única em trap que jogue. Não gostei nada da carta. Eu tirava quase sempre para sideboard. Porque quando Salman Grades é uma por uma, contra os decks de combo, só para uma basta ele ter uma extender, quando tem que jogar a mesma. Ainda em segundo, não podemos ver duas, senão perder demasiada vantagem. Portanto, eu tirava muitas vezes para sideboard desta gás. 3 rolos. Melhor carta do deck. 3 e 1 arancas. Não sei que não tenho cartas boas, temos roubadas do oponente. 3 engages. A carta estúpida. A melhor carta é rolo, mas a engage é boa, porque... Só uma coisa melhor do que comprar cartas, que é ir buscar a carta que eu quero dentro do baralho, põe a mão. E esta faz as duas. Para antes adicionar a carta que eu quero, põe a mão, ainda faz um draw. Jogo apenas dois campos. Mais à frente já vão perceber. Senti falta de terceiro, posso dizer isso, visto que houve muitos jogos em que eu não consegui começar a cobrar. Como cartas a um, tenho uma Shark Cannon, uma da Hercules, uma Dronez, uma Eaglebuster, uma Game Inways e uma Afterburner. O que é que eu quero falar sobre isto? A Game Inways já tem sido jogada, por causa do matchup dos Salmon Grades. A Afterburner sempre foi jogada. A Eaglebuster, drop aí a para um, porque já não estava à espera de muitos mil horómetros, apesar de se continuar a ser boa. Dronez é a Dronez. Esta carta é muito precisa, que é para nos dar acesso à segunda Kagari. E não só. Esta carta consegue comprar muitas cartas, contra o Salmon Grades, já dá para jogar à volta do Bailings, é muito boa. Isto com um Bomber, dá 6 mil direto e compra duas cartas. É giro. Shark Cannon, ajuda-nos a recuperar a Kagari, roubando o monstro do oponente, o Sunlight. Dá para chegar ao Link 4, é bastante importante. Escolhi jogar 3 Fuglies, sempre gostei disto, continuo a gostar. Acho que é melhor do que o Desires, porque jogando com o Desires, já que eu vou para a graça disso, estamos a jogar com a Bailings 9, nunca sei o que é o Bailings 9, e vamos ter de nos adaptar a ela. Com esta, conseguimos jogar com a Metal Profusion, que é sempre o mais um, conseguimos fazer drop a Engage, dá mais prestabilidade ao deck. 3K by the Grave. Esta carta é precisa neste formato. No formato nacional, estava à espera de apanhar com muita dentreta e apanhei. Senti falta dela, porque nunca havia. Quando havia, já tinha o jogo ao controlado, ou então, pronto, já o tinha perdido. Esta carta também é muito boa, que é para proteger a mina da Fox, que o oponente possa ter. O DMS diz, adorei esta carta. Esta carta é tão versátil, mas tão versátil. É outra Gaming Waves, que tem as mesmas pessoas que ela, e ainda tem outra, que é, esta é Quick. Podemos dar o nosso deal, e trazer a Rei, podemos, sendo não a ativação da Engage, para a Engage, tanto para o interior, para ser a terceira spell, para comprar uma carta. É muito versátil. As últimas, as spells são 1. Metaflija, a quarta Rei, porque eu sou o Mitra, e uma Obstard, pronto, é uma spell. Depois, o resto, 2 Terraformings, 2 Minas, 2 Metabusts. Esta carta é nojenta, eu não gosto nada da carta, mas é muito bom neste deck. Esta carta, sem sombra do Iofu, foi o que me permitiu topar no nacional, porque eu não vi a Rei, e esta carta, permite-nos aguentar turnos, até a ver a Rei, porque este deck, sem a Rei, não consegue jogar. E, com esta carta na mesa, o oponente não joga. Portanto, é uma questão de ver, quem vê a primeira solução, consegue ter vontade no jogo. E eu jogo muitas vezes, mais do que eu jogo soluções para a Mina. Extra Deck, Kagari, nada a dizer, 3 Shizuku, 3 Aya, tem uma Kaina. Esta carta é muito importante, com a Mina, isto ganhou sozinho, o top 8, porque eu tinha Mina e a Iata, e Dekei várias vezes, direto para o jogo. Esta aqui, é por causa do tempo, ganha demasiados jogos com isto a tempo. Não porque eu jogar devagar, ou nada assim, simplesmente, os jogos agora, são muito lentes, é uma questão de gerir muitos recursos, e é natural irmos a tempo. E, tendo isto, tenho a vantagem. Links 2, tenho apenas estes dois, a Phoenix e a Ita, esta aqui, fixou para limpar os rumores de campo, quando não tinha acesso à Ita, ou quando já tinha usado. A Ita é extremamente boa este formato, porque toda a gente joga cartas de fogo, não seja a Phoenix, não seja a Ash, não seja o Sunlight, esta carta sozinha, chega ao link 4, muito bom, que eu já vos vou falar, portanto, a chegar-te é muito boa. Este aqui, sinceramente, é um alto background, mas eu nunca usei o efeito dele, sinceramente. Unicornio, único link 3, tenho pena de não ter jogado o Ningris, mas não tinha espaço para tal, também só o fiz no mesmo motivo que o Phoenix, acho que nunca usei o efeito dele. Links 4, tenho estes dois. Começando por este, sempre jogo aqui, fio-lo só duas ou três vezes, está aqui só para finalizar o jogo, e é raro, acho que dá para passar bem sem ele. Agora, este é muito bom, este é mesmo muito importante, Salman Grades tem muita dificuldade de lançar por cima disto. Basta ver o meu top 4, eu não tinha jogo nenhum no Game 1, nenhum, mas este é onde tomo o turno, quase consegui dar a volta ao Game 1, não consegui, mas pronto. Esta carta, juntamente com equipamento, é muito boa, esta capa com drones, com... a Shark Cannon, esta carta é mesmo muito boa. O de um dos slots, é super qual é mas e algo para não jogar. Apesar de só ter usado a Super Polly uma vez, para fazer este menino, e ter perdido este jogo. Mas a Super Polly, é um auto automático, para campos, de Thunder Dragons, juntamente com a Wigger Buster, que a gente dá a Wigger Buster, ao Hieratic Link, e depois damos a Super Polly, tiramos os dois Colossos, o Eletamos para este, suicidamos este gajo, num outro bicho maior, e arrebentamos o campo dele. Depois eles já gastam o extra deck todo, e é difícil de recuperarem. Já não vou falar que já apanham muitos outros decks de Ark. este aqui, a Super Polly e Rei mata, porque nós fazemos normalção da Rei, viramos para a Ayate ou para a Kaina, damos Super Polly, na pátula do efeito, para ir para cá este menino, suicidamos a nossa Kaina, ou a Ayate, no monstro, no jacal deles, fazemos Rebornar Rei, trocamos a Rei e Rei com o efeito, para trazer a Shizuku, a Shizuku tira ataque ao jacal dele, e está ao dobro de tempo. Side deck, 3 feras. A teoria foi, não jogar muito as Entrepes, porque as Entrepes prevêem o problema, e eu queria resolver o problema. Como não gosto, deixei de gostar de Entrepes neste deck, porque o deck mudou bastante, com a Kagari a 1. É verdade que eu no regional, joguei 15 Entrepes, juntamente com o Main e o Side, mas não podia dar-me ao luxo, jogar tantos Entrepes, apenas com a Kagari. Daí ter optado pelo Rá. Só usei uma vez, mas estava lá. 2 parquetropos, e um mundo de imeditador. Parquetropos é a melhor carta do Side. Acho que nunca a usei assim muito, para ser sincero, eu nunca consegui jogar bem com esta carta. É raro, eu nem consigo jogar bem esta carta. Optei por jogar um destes, porque jogo 3 fulis, 2 terraformings, 2 metabusts, tenho muito acesso a Odin. Jogando esta carta, tenho acesso a, acho que são 7 ou 8 times. 3 tornados gêmeos. Esta carta é muito importante no Mirror. É importante contra a Mina, a Guess, não apanhei nada disso. Mas isto é maritário por causa do Mirror, e por causa da Border, e Anti-Spell. Perdi muito jogo à pala da Anti-Spell. A terceira Mina, pois, é muito boa a In-Secundo, eu In-Secundo tenho que tirar as trepes, e eu gosto muito das minhas Minas, então tipo, eu descei. A Super Polly, já falei dela, já expliquei os combos, nada a dizer. 3 Epple Match, porquê? Eu acho que o meu deck já estava muito forte contra decks de combo, por causa da Mina, por causa do Ra, e o deck, o próprio deck é bom contra decks de combo. Então eu tinha problema de apanhar decks de combo, ou decks que tivessem muitas trepes, decks de controle, como o Terro Draco, o Terro Draco é um verdadeiro para este deck, se o opponent soube o que eu quero fazer. E, portanto, e contra o Mirror. Isto é muito bom contra o Mirror. O meu Match Up, quando eu joguei contra o Bragança, foi um jogo de Eble Match. Eu dei-lhe uma, ele deu-me duas, e ganho o jogo. Não há muita dúvida. E pronto, pessoal, esta foi a minha lista. Como sempre, qualquer dúvida que tenham, basta perguntarem-se. Estamos sempre aqui para vos ajudar e esclarecer qualquer coisa que tenham a dizer. Espero que tenham gostado de no final. Nós forçamos para vos trazer os melhores vídeos, a melhor qualidade possível. Gostamos de ter feedback. Qualquer gestão que tenham, também podem dizer. Vejam a nossa página do Facebook, o nosso YouTube também. Igual a coisa, já sabem, é só dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.